Olá famílias tudo bem? Oi galera! Oi gente! Eu sou a Paula, mãe da Manoela e do Arthur e nós gostamos muito de passear por São Paulo. Você Manoela? Eu sou a Manoela, tenho 9 anos e gosto muito de passear e em ventos em São Paulo. Eu sou o Arthur, tenho 6 anos, daqui a pouco eu faço 7 e eu gosto muito de brinquedo e de comprar brinquedo. Então esse é o nosso canal, fiquem com a gente, curtam, comentem, indiquem para os amigos e o que vocês precisarem contem com a gente. Um beijo! Tchau!